o galzinho da guarda municipal, toda quinta-feira, tem criança, tem véi, tem tudo quanto lá aqui ó o mijão, vambora, estamos aqui em frente a coca-cola, nada nada, tem uns 40, 50 doido aqui e aí, vambora, vambora, vamos manter a direita, aqui, não fica mais por último, vai de neutro com a filha dele a mãe só não aguenta trabalhar, né, braga, vambora, roda presa, vambora, roda presa, aguardem dando apoio pra gente toda quinta-feira, realizando esse serviço pra gente